Tem que usar aquela forcinha também, tem CD, camiseta, t-shirt... Olha a linha bonquinha, só pra apreciar... A melhor parte da Colônia... A melhor parte da Colônia... A melhor parte da Colônia... Eu não vou fazer o meu trabalho... Fim de Póssia... Fim de Póssia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL